Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Ronton S8 versus o Blubo S8, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Ronton S8 e do lado direito temos o Blubo S8, ambos rodam o Android 7.0. A tela dos dois é idêntica, possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720 usando tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção nas duas, o PPI é de 282. O processador também é idêntico, é o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Amari T860 MP2. O Ronton S8 possui a traseira da Sony e a frontal também, a traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 e uma frontal de 13 megapixels. Somente possui flash na traseira e a traseira grave em 80p a 30fps. Já o Blubo S8 possui uma traseira da Sony de 13 megapixels com uma auxiliar de 3 e a frontal da Blubo de 5 megapixels. Só possui flash na traseira e a traseira grave em 80p a 30fps. O Ronton S8 possui 4GB de RAM numa frequência de 833 MHz do tipo DDR3 com uma memória interna de 64GB expansível até 128. Já o Blubo S8 possui 3GB de RAM numa frequência de 833 do tipo DDR3 com uma memória interna de 32GB expansível também até 128. Falando em expansão SD, ambos possuem o sistema de barra híbrida, ou seja, ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. Os dois possuem o Bluetooth 4.0, o Ronton S8 possui Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, o Blubo S8 possui Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz apenas. Os dois possuem GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil nos dois, o Ronton S8 possui Micro USB 2.0 para carga e transferência de dados, e o Blubo S8 possui Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles são bastante parecidos, eles possuem o biométrico de proximidade, sensor de luz e acelerômetro, só muda o Blubo S8 que possui a bússola. O Ronton S8 possui uma capacidade de 3.400 mAh e possui a bateria fabricada pela própria Ronton, a entrada de energia de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já o Blubo S8 possui uma capacidade de 3.450 mAh fabricada pela Blubo, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. O design do Blubo S8 possui botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, azul, ouro e preto, e um peso de 179 gramas. Enquanto o Blubo S8 possui botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante em baixo, disponível nas cores preto, azul e dourado, e um peso de 207 gramas. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício, e vale lembrar que a nota de custo-benefício é obtida da seguinte maneira, é a nota do tutu dividido pelo valor do aparelho. O Blubo S8 está sendo encontrado por 540 reais nos links aqui na descrição, e a nota de custo-benefício dele é 75,92. Enquanto o Blubo S8 está sendo encontrado por 480, e a nota de custo-benefício dele é 89,7. Chegamos então à tabela final, onde eu vou definir quem ganhou ou perdeu em 7 tópicos que eu julgo que são os tópicos que dá pra julgar e a pontuação final. Então vamos lá. No quesito tela e processador deu empate, já que ambos são idênticos em tela e processador, então não tem o que diferenciar, ou seja, não tem ganhador nem perdedor, deu empate. No quesito câmera, o Ronton S8 ganhou por ter câmeras da Sony, então ele possui melhor qualidade de imagem do que o Blubo S8. Na questão de memória RAM e memória interna, o Ronton S8 ganhou porque ele possui 4GB e 64GB de memória interna, enquanto o Blubo S8 possui 3GB e 32GB de memória interna. Na questão de conectividade deu empate, na bateria o Blubo S8 ganhou por 50mAh, mas mesmo assim ganhou, não dá pra negar. E na questão de custo-benefício, o Blubo S8 ganhou do Ronton S8, como vocês acabaram de ver com alguns pontos apenas, mas mesmo assim ganhou. Então chegamos ao final com dois pontos positivos para cada, ou seja, deu empate na pontuação final. Mas me diz aí, qual você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso pessoal, se você gostou do comparativo do Ronton S8 vs o Blubo S8, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.